E aí, chega mais! E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que a gente achou do elenco de After depois do trailer. Então, primeiro, pra quem não viu o nosso vídeo sobre o trailer, tá aqui ou aqui. E sobre também a nossa... o que a gente achou antes do trailer, sabe só? Quando a Nathalie postou só as fotinhos dos personagens, o que a gente achou deles. E agora, nossa opinião mudou muito, muito, muito. Mas você tem que entender que foi muito mesmo. Exatamente. Primeiro, quer dizer, já é o segundo ponto. Sigam a gente nas nossas redes sociais, tá aqui nosso Instagram. É o mais importante de tudo. Porque a gente conversa com vocês por lá. Tudo que a gente precisa perguntar pra vocês, a gente tá mandando por lá. Então, se vocês não seguem a gente por lá, vocês não veem nada disso e não conseguem acompanhar a gente e tudo mais. E também avisa quando sai vídeo e tudo mais, as novidades. Exatamente. E coloca ideia de vídeo. Isso, em qualquer foto. Só comenta a ideia de vídeo, sabe? Manda direto, comenta aqui no YouTube, tanto faz. Agora, então vamos começar com os personagens. O primeiro personagem, obviamente, vai ser o Harding. Que quem faz é o Hero. E eu queria dizer que, acho que é pras duas, né? Mas o primeiro não mudou muito. Eu tinha comentado, eu acho, no vídeo antes, do que a gente tinha achado antes. Que eu achava o Hero mais modelo do que ator. E aí eu vi o trailer e... Não, e também é a primeira vez que eu vi. Eu achei ele com muita cara de criança, sabe? Eu pensei, nossa, esse moleque vai ter uma vozinha fina. Que, tipo, não dá. É, e na verdade, assim... Eu acho que deu certo ali. Acho que tem uma chance de dar certo. Julgo dizer que eu achei melhor do que se fosse com o Isaac. É, eu acho que, na verdade, ia ser melhor. Porque se fosse com o Isaac, ia ficar muito... Muito velho também. É, ia ser muito, muito, sabe? E o Harding, na verdade, tipo, a gente pensa no Harry. E realmente, ele não é muito. É o Harry. É, ele é magrelo. Ele não é musculoso. Então, eu acho que bate ali em seu... E aquele sotaque... Perfeito. Não tem palavras para dizer sobre aquele sotaque. E aquela voz, no primeiro teaser que a Anatoide postou... Foi perfeito. Aí tem, então, a Josephine, que faz a Tessa. Que a gente já tinha gostado desde o começo. E, tipo, para mim, só comprovou que ela é a Tessa perfeita. Sim. Ela... É a Tessa, cara. Eu não consigo imaginar. Exala, sabe? Acho que não tem mais Tessa do que a Josephine. Eu não conhecia ela antes do trailer. Eu não conhecia ela antes do filme. Então, tipo assim... Agora ela sempre vai ser a Tessa, entendeu? Ok. O próximo, o London, que a gente já tinha... A gente já tinha falado que tinha gostado dele, tipo... E, para mim, continua uma coisa. É, o London. É. Então, nada a declarar sobre. É. O Ken. O Ken, eu acho que eu tinha comentado que eu tinha achado ele um pouco... Não é porque eu comentei do Ken. Eu acho que eu tinha comentado que eu tinha achado ele um pouco, mas... Sei lá. Mas vendo o trailer, eu achei que... Aí eu já tinha gostado desse da foto, então... Eu achei que bateu, sim, então... Eu achei que também combinou bastante. A Karen. Eu acho que ela não aparece no trailer, então... Ponto de interrogação. A Carol. Eu achei a Carol... Eu gostei. Eu gostei, mas não é como eu imaginava. Eu imaginava ela bem, tipo, mais ranzinza, assim. E eu achei... Mas às vezes também é porque não mostrou no trailer, né? Ela é nova, mas... Sei lá. Eu imaginava ela mais ranzinza. Talvez falte mesmo... É porque a gente viu pouco com ela, né? Então... Mas eu gostei, tipo... A Tristan. A Tristan. Ah, também apareceu bem rapidinho ali, ela não falou nada. É. Então... A Molly eu gostei muito. Mas eu já tinha gostado antes, mas... É, a Molly a gente gostou bastante. Sobre o Zed. Continua não gostando. Ah, né? Nossa, que decepção. Continua não gostando, eu acho que... É a segunda pessoa mais importante da história. Tipo, de caras. Ah, sim. Eu acho que, tipo... Não... Em relação à Steph. A Steph passou bem pouquinho. A única coisa que você tinha comentado que eu concordo com você é que eu imaginava que ela ia ser mais gótica. No trailer ela tava de camiseta amarela numa festa. E não faz sentido. No livro ela sempre tá de... Preto. Porque assim, tem uma cena bem rápida... Tem uma cena bem rápida no trailer que é a Tessa chegando na festa e aí eles meio que filmam por trás, assim, da Tessa. Tem uma menina de amarelo já indo pra um grupo de amigos e depois essa menina de amarelo aparece dando risada junto com... Não sei. Alguma outra... A Camole ou... Não, não é a Camole. Não, não é. É... Acho que é a Catrista. Não sei. Enfim. Aparece dando risada com alguém. A gente acredita que ela seja a Steph. Mas realmente eu imaginava a Steph bem mais gótica. Sim. Sobre o... O não aparece no trailer? Não. Não, né? Não. Não vi. Não, não aparece. Não, não, não. Não sei o que opinar. A professora Soto também não aparece. Sobre o Jace. Continuam não gostando. Muito bem. É... Não... A gente tem cara de ser muito velha. É, não foi também. A mesma coisa... A mesma decepção que eu tive com o Zed, eu tive com o Jace, eu acho. Uhum. Acho que foi... Porque eu tava esperando um cara bombadão, sabe? De Jace. É. Eu acho que o que a gente mudou, assim, mais mesmo foi em relação ao Harding. Sim. Que mudou bastante, assim. Eu até tinha comentado ontem, antes de ver o trailer, que eu não tava gostando muito do Harding e tal. Que eu achava ele mais modelo do que ator. Mas eu gostei da participação dele no trailer. Eu espero que a atuação dele seja ali... Mas parece que tá muito boa. Ali em relação com o trailer. Porque se não for, eu vou ficar muito decepcionada. A única coisa que eu tô preocupada é com o Zed. É a minha única preocupação, tipo, real. Porque o Jace... É, o Jace não... É de menos, sabe? Mas vai ver o quê? Agora o Zed é muito importante. É muito importante pro filme, então... Mas então, galera, é isso. Então, vocês puderam ver que algumas das nossas opiniões mudaram, outras não. E comentem aí embaixo o que vocês acharam dos personagens depois do trailer. Se vocês continuaram com a mesma opinião que vocês tinham antes. Se vocês mudaram de opinião. E aí? E depois a gente também pode gravar, se vocês quiserem. É só comentar aqui embaixo. Depois do filme. Se a opinião mudou ou não, né? Exatamente. Porque o do Harding, a gente tem dúvida. Será que ele vai atuar bem? Espero que sim. É aquela coisa, tipo, né? Por favor. E às vezes o Zed surpreende a gente, entendeu? Vai saber. Espero que sim. Por favor. Mas é isso, então, galera. Siga a gente no Instagram, que vai estar aqui embaixo. E a gente vê vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.